Irmão, irmã, moço, moça, criança, testemunhado, Deus proclama aqui nesta noite a tua vitória. Glória, haja fé no nosso coração, nada vai parar a nossa jornada, nada vai impedir os nossos passos, venceremos tudo, porque disse Jesus, eu venci o mundo e vós vencereis também. Glória a Deus, também irmãos, tenho um testemunho forte, muito forte, pode passar uns 10 minutos? Mas irmão, a misericórdia de Deus é grande demais, demais da conta, demais. A misericórdia supera tudo. E quando meu pai morreu, o senhor recolheu, tem um tio, tinha um tio, irmão dele, meu pai tinha 31 anos, meu tio deveria ter uns 33. Esse meu tio enfraqueceu, era muito crente e servia a Deus com meu pai. E ele era muito fiel a Deus. Mas parou de congregar, irmão. Parar de congregar é assinar testado de óbito. Parar de ouvir a palavra é enfraquecer na fé. E ele parou de congregar. E errou, irmãos, na presença de Deus. Meu tio, ficou fora da graça. Mas, irmãos, o tempo voa. Antigamente a gente dizia, o tempo está correndo. Hoje nós podemos dizer, o tempo está voando. E o tempo correu. E o meu tio chegou na velhice, era um homem bonito, alto. Tinha mais de 1,80m. Homem forte, cheio de vida. Errou, ficou fora da graça. Mas a velhice chegou. Porque Deus não tem pressa. Deus espera 10 anos, 20, 30, 50, 100. Porque um dia para ele é igual mil anos. Mil anos é como um dia. Chegou a hora que o meu tio encontrou com a velhice. E, de repente, nasce uma gangrena na sua perna. Irmão, foi internado e o médico amputou a perna aqui em cima. E esse meu tio, irmão, um pouquinho antes de cortar a perna. Ele começou a congregar desesperadamente. Ninguém perca os cultos. Culto é audiência. É julgamento. Quem assiste o culto, já sai daqui julgado. Quem não come a palavra, será julgado no dia do juízo. Uma expectação terrível. Hoje é uma audiência que nós estamos aqui. Sairemos daqui julgado. Se sair lá fora e o Senhor nos recolher, vai direto para o paraíso. Dormir com Cristo. Então, irmão, meu tio começou a congregar desesperadamente. Reunião de jovem, de manhã à tarde. Onde ele sabia que tinha uma visita. Ele estava nos cultos. Me perdoa, meu Deus. Me perdoa. Mas, de repente, foi internado. Amputou uma perna. E ele estava na Santa Casa de São Paulo. Depois que amputou a perna, ele gritava e chorava e dizia, Meu Deus, eu estou no fogo do inferno. Ele recitava um salmo que lá no meio da rua escutava o salmo número 6. Ele dizia, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. E o Senhor falou para ele, eu amo a tua alma, mas eu vou entregar a tua carne para Satanás. E vou salvar a tua alma. E ele guardou aquilo com ele, irmão. Porque está escrito na palavra. Então, irmão, passado uns 15 dias, a doença pegou a outra perna. O médico amputou a outra perna. E deu câncer na próstata. Ficou um homem só com o tronco, com câncer. A família falava, vai morrer. O médico falou, é mais um mês só de vida. Eu fui orar a Deus. Eu era cooperador de jovens. Isso estava na época de 80, já chegando 83. Quando Deus me levantou no ministério de ancião. Eu era cooperador de jovens. Eu fui visitar o meu tio. Ele quase quebrou essa minha mão. De tanto que ele apertava e não queria que eu fosse embora. Sobrinho, me tira do fogo e do inferno. Tio, eu vou orar pelo Senhor. Cheguei em casa. Orei a Deus e o Senhor falou, ele não vai morrer agora. Isso, isso... Já o Senhor falou, mais ou menos no ano de 80. Que ele não vai morrer agora. Ele vai pra casa e muitos verão que não compensa pecar. Não compensa errar. Compensa da glória a Deus com liberdade. E compensa servir a Deus. Então, ele foi pra casa em cima de um colchão de águas. Irmão, o sofrimento foi grande. Minha tia teve piedade dele. E eu, quando tinha um jovem, uma moça, um moço meio fraco na minha reunião. Eu levava lá na casa do meu tio. E ele falava assim pros moços, pras moças. Não pequem. Guardem a palavra. Esperem os momentos da vida. Não entregue os vossos corpos. Sirvam a Deus. E lá o Senhor selou alguns com a promessa do Espírito Santo. Naquela altura o Senhor me deu o ministério de ancião. E ele disse pra mim, sobrinho, eu quero ver o irmão Florindo. Não quero morrer sem ver ele. O irmão Florindo era o irmão ancião antigo. Homem duro, duro pro bem. Homem de doutrina. Que tinha tirado a liberdade dele. E eu fui falar pro irmão Florindo. Irmão Florindo, o meu tio Antônio. Ele quer a sua visita. Ele tá chorando. Teu tio Antônio, nunca mais eu quero ver o rosto dele. Pode dizer a ele que nunca mais eu quero vê-lo. Mas irmão Florindo, o meu tio, ele está no fogo do inferno, irmão. Ele chora dia e noite. Ele merece. Mas irmão Florindo, Deus me deu uma revelação. Na revelação, Deus estava usando de misericórdia a alma dele. Ele falou pra mim, passa aqui amanhã que eu vou com você lá. Irmão, eu queria gritar de alegria. No dia seguinte nós fomos lá. O irmão Florindo sentou ao lado dele na cama. E ele chorando. Deus deu de falar com o irmão Florindo sobre a revelação. O irmão Florindo chamou a minha tia e falou, traz o azeite que eu vou ungir ele. Aleluia. Aleluia. Olha a misericórdia. Um dia. Um dia ele. Isso foi no começo da semana. Na quarta-feira eu tinha reunião do ministério no Brás. E eu chamei um ancião que esteve por aqui. O senhor já recorreu. Caro irmão Fernando Castelo. Homem de amor. Homem de caridade. Bom Castelo, nós vamos pra reunião. Vamos dar uma passadinha. Visitar o meu tio. E depois vamos pra reunião. Vamos, vamos lá. Era quarta-feira. Chegamos lá. O irmão Castelo sentou perto dele. Ele chorando disse. Olha irmão que bonito. A irmandade leva isso pra casa como uma tarefa de casa. Medita nisso aqui os irmãos. O ministério. Ele disse. O meu tio falou chorando para o irmão Castelo. Irmão Castelo. Eu estou muito feliz. O ministério me perdoou. O ministério me perdoou. Mas Deus não. Deus não me perdoou. Eu creio que se Deus perdoa primeiro. O ministério pode cometer uma loucura de não perdoar. Então Deus fez o ministério perdoar primeiro. Irmão Castelo falou. Irmão Antônio. O que que você precisa. Pra sentir o perdão de Deus. Irmão. Eu nunca falei em língua. Se Deus me selar. E eu falar em língua. Eu vou sair da terra. Com a certeza da vida eterna. Moncastelo falou pra ele. Nem que seja na última hora. Se Deus te ama. Ele vai te selar. Isso era quarta-feira. Na sexta-feira. O meu tio morre nos braços da minha tia. Falando dez minutos em línguas. Deus selou ele na hora da morte. Glória e o nome do Senhor. A igreja tá numa boa comunhão. Pra ouvir o que Deus dá agora. Haja misericórdia na nossa vida. Graças do Deus. Ninguém julga ninguém. Ninguém. Pode dizer aquele não vai. Aquele vai pro inferno. Aquele não tem direito. Ninguém. Ninguém. O apóstolo Paulo disse. Nem a mim mesmo me julgo. Porque ele sabia. Eu estou julgando não é Paulo. Eu estou julgando a alma de Paulo. E eu posso até me julgar. Mas o que está dentro de mim. Só Deus é que pode julgar. Então, meu irmão. Se tem alguém aqui. Que foi julgado pelo homem. Se tem alguém aqui entristecido. Está aprovado porque alguém falou. Você não tem nada de Deus. Fica com esta virtude no teu coração. Aleluia, Senhor. Não percamos culto. Vamos congregar. Vamos comer a palavra. Aonde souber que está caindo o maná espiritual. Vamos estar lá. Aleluia, Deus. Vamos servir a Deus. Amor cidade. Vamos buscar o Senhor de todo o coração. Temos feito viagens pelo Brasil. Pará, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná. Muitos lugares. Deus tem mandado na Síria durante dez anos. Dois anos debaixo da guerra. Batizamos muitos árabes. Deus chamou mais de duzentos árabes. Que servem a Deus. Irmão, passamos por dificuldades. Mas sempre de mão dada com o Senhor. E hoje a igreja mais uma vez vai embora para casa de mão dada com o Senhor. Senhor, aleluia, Jesus. Bendito pelo nome, Senhor. Dou graças a Deus que o Senhor nos guardou. Agora, mês que vem, iremos a Macapá. Em setembro, para a Itália, em missão da obra de Deus. Trago, levarei as vossas saudações. A próxima vez que Deus preparar de vir aqui, eu não vou contar prova. Vou contar alguns milagres que Deus fez. Mas eu creio, irmão, que essas provas, elas nos ajudam a firmar no Senhor, aleluia. A entender a graça. A entender esta obra maravilhosa. Quando muitos crescem, muitos povos crescem. Aleluia. O povo sofre. O sacerdote não sofre. O sacerdote goza a vida. O bem, o dinheiro, a riqueza. Quando as ovelhas choram. Aqui chora o povo. Chora a ovelha. Sofre a ovelha. E sofre o sacerdote. Padece o povo. E padece aquele que Deus usa na palavra. Porque o ouro tem que brilhar sete vezes mais. E a nossa intenção não é dinheiro. A nossa riqueza não está no prédio. Tanto é que nós temos um patrimônio no Brasil tão grande que se um dia dissolver a congregação, esse patrimônio não fica para nenhum ancião, nenhum irmão. Vai tudo para casas, instituições, orfanatos, hospitais, filantrópicos e outras coisas. Ninguém fica com o centavo. As nossas mãos são limpas. Nós também colocamos a mão no bolso e damos na coleta também. Não tem nada parecido com esta obra. Esta é a esposa de Jesus. Mas tem ovelhas que ainda Deus vai agregar aqui. Muitos Deus ainda vai chamar. E muitos que estão aqui nessa noite. Coma conosco. Participe desse banquete. Que a carne fica um pouco inibida. Mas a alma dá glória a Deus. Santo é o Senhor. Toda a irmandade por onde passamos. Onde Deus nos mandará. Eu vos saldo com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus. Perdoa o tempinho que foi tomado. Deus seja louvado. Amém.